7 horas 11 minutos de volta com o Manhã no ar e as principais notícias do dia, fica atento ao horário para não perder o seu compromisso. Um helicóptero com funcionários de uma empresa de instalação de internet está desaparecido no município de Novo Aripuenã. A Tamiris Clé tem mais detalhes nesse caso. Tamiris, esse helicóptero teria decolado na última segunda-feira e até agora não se tem mais informação. Pois é, ele decolou na manhã de segunda-feira por volta das 10h30 da manhã. Inclusive a gente tem imagens desse momento em que ele sai do município de Novo Aripuenã em direção a uma fazenda na área rural do município. De acordo com informações dos familiares, das pessoas que estavam dentro desse helicóptero, a ideia era fazer serviços de manutenção nesta fazenda. Então, dentro do helicóptero estava o piloto, que foi identificado como Daniel, tinha ainda um técnico em eletrônica, em antena parabólica, desculpa, que é o Santana Vale. Tinha ainda uma terceira pessoa conhecida como Vidão, que é um técnico de informática. Então, os três estavam indo em direção a esta fazenda, mas o helicóptero desapareceu. Ainda não se tem notícias dessas pessoas, não se sabe se eles chegaram. A viagem, teoricamente, só deveria durar cerca de 20 minutos e até agora nenhuma informação dessas pessoas. Os familiares ficaram muito preocupados e há um estranhamento, porque há poucas informações em relação a esse assunto. Os familiares estão preocupados porque ali a área de Novo Aripuenã é uma área de conflito. Então, não se sabe realmente o que aconteceu. Há uma expectativa para que as autoridades realmente consigam encontrar. A gente entrou em contato com a Defesa Civil, que confirmou que há uma equipe do Corpo de Bombeiros procurando a aeronave. Mas a gente também entrou em contato com comandantes do Seripa, que não confirmaram essa informação. A gente também está ainda tentando informações com a própria assessoria do Seripa, que é o serviço que cuida desse sentido, que pode dar informações sobre acidentes aéreos. E até agora a gente não tem uma informação oficial em relação a esse assunto. Tudo que se sabe realmente é que a aeronave sumiu, a gente aguarda informações. Já estamos chegando quase na sexta-feira, olha aí, muitos dias já de preocupação dessas famílias. Era uma viagem simples, tranquila, normalmente feita por essas pessoas que precisavam usar sempre o helicóptero para fazer esse tipo de manutenção ali naquela área, porque ali o deslocamento é um pouco mais complicado para ir para a área rural. Então, a gente fica aqui na expectativa, vamos continuar apurando todas as informações em relação a esse caso para dar mais um alento, um alento ali para as famílias, um conforto para que as famílias tenham algum tipo de informação, porque ficar desaparecido acho que é até um pouco mais complicado, né Adriane? É, porque você não sabe o desdobramento. E voar aqui na Amazônia é muito complicado, né? Quem já teve oportunidade de voar no interior do estado, em pequenas aeronaves, sabe o quanto é desesperador muitas das vezes, né? É uma instabilidade de temperatura muito grande que causa muita turbulência e são locais de difícil acesso. Então, fica mais difícil até no processo de buscas, né? Identificar onde a aeronave está, se ela caiu onde pode ter caído. É muito complicado, porque quando cai na Amazônia, ou vai estar geralmente no meio da floresta ou no meio do rio. Então, fica muito complicado de fato conseguir identificar. A gente fica torcendo para que a equipe de busca, as equipes que estão fazendo essas buscas, possam ter alguma pista, né? Algum direcionamento, o quanto antes, para ter um desdobramento dessa história. E se eles caírem em uma área de mata, quanto antes forem encontrados, né? Estiverem com vida, é mais fácil, né? Porque normalmente a pessoa está machucada ou está debilitada, não tem suprimento suficiente para se manter numa região como essa. Muito obrigada, Tamiris, pelas informações. E ontem, o Ministério Público e a Polícia Federal deflagraram uma operação. Ela desmontou um esquema de fraudes e de corrupção em fiscalizações ambientais no Amazonas e no estado do Acre. Esse esquema envolvia o pagamento de propina por fazendeiros a servidores do Ibama e da Polícia Militar. Dezoito mandados de prisão e 36 de busca e apreensão foram cumpridos. A Operação Ojoara da Polícia Federal tem como objetivo combater crimes ambientais, lavagem de dinheiro, grilagem de terra e corrupção. As investigações duraram dois anos e descobriram que os crimes aconteciam com frequência no sul do Amazonas, nos municípios de Lábrea e Boca do Acre. O esquema era composto por dois núcleos criminosos, envolvendo servidores públicos e pagamento de propina. O resultado foi a devastação de 86 mil hectares de floresta nativa, o equivalente a 18 mil campos de futebol. O que chamou a atenção dos agentes da Polícia Federal durante as investigações foram as participações de servidores do Ibama, entre eles o ex-superintendente do órgão, Carlos Gadelha, e de servidores da Polícia Militar de Boca do Acre, no estado do Amazonas. As investigações identificaram uma organização criminosa que atua basicamente em núcleos. O núcleo dos desmatadores praticava os crimes ambientais. Em relação aos servidores do Ibama, que estão vinculados ao núcleo de fiscalização, eles atuavam de uma forma a beneficiar os desmatadores e não responsabilizá-los por desmatamentos cometidos na floresta amazônica. Os policiais militares desempenhavam uma função de proteger e dar a retaguarda para esse desmatamento. Então, eles realmente faziam isso se valendo a condição de policiais militares, porque eles usavam viaturas da polícia, a farda da polícia, e em vez de protegerem a população, eles atuavam justamente para garantir a execução do crime. A Polícia Federal cumpriu 36 mandados de busca e apreensão e 18 mandados de prisão, sendo cinco servidores do Ibama no Acre, quatro policiais militares do Amazonas, cinco fazendeiros, entre outros. Os suspeitos responderão pelos crimes de organização criminosa, invasão de terras públicas, formação de milícia, desmatamento ilegal, lavagem de dinheiro, além de corrupção ativa e passiva. Foram realizadas diligências de busca e apreensão e também de prisão preventiva e temporária. Isso faz com que, se por um lado nós possamos desarticular esses grupos criminosos e fazer cessar a continuidade do ilícito, também por outro lado nós conseguimos obter mais provas para subsidiar a continuidade das investigações. Todo o esforço da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, dos órgãos de investigação, é no sentido de reunir elementos que permitam a responsabilização na área penal dessas pessoas, responsáveis por um dano ambiental inestimável. E a polícia apreendeu cerca de 10 quilos de drogas em uma embarcação. O suspeito trazia parte dos entorpecentes amarrados na cintura. Raimenda Silva Simões, de 25 anos, foi apresentado aqui na Delegacia Geral. Ele foi preso no porto da Manaus Moderna por volta das duas e meia da tarde, quando estava desembarcando de uma embarcação. De acordo com a polícia, ele trouxe drogas no município de Coari, que fica a 363 quilômetros daqui de Manaus. Os policiais já tinham essa informação e foram até o porto e de fato conseguiram encontrar o material ilícito. Uma parte estava na cintura dele, além de outros 11 tabletes que foram encontrados em posse de Raimenda. Conseguimos localizar o nacional descrito na denúncia e de posse dele nós encontramos inicialmente um tablete com substância potencialmente entorpecente e junto aos seus pertences de mão nós localizamos mais drogas semelhante à que estava consigo e uma arma de fogo. Ainda com Raimenda, a polícia apreendeu uma pistola e munições de acordo com os policiais, o armamento era para se defender. Ele deve responder por porte legal de arma de fogo e tráfico de drogas. De acordo com a polícia, Raimenda não tinha passagem por esses crimes. Aqui na delegacia, o Departamento de Repressão ao Crime Organizado não deu maiores detalhes sobre, por exemplo, o destino dessa droga aqui em Manaus, se este entorpecente que estava em Coari, por exemplo, veio de Tabatinga ou de outro local. A polícia vai manter alguns detalhes em sigilo para não atrapalhar as investigações. E após uma denúncia anônima, três homens e uma mulher foram presos no bairro da Compensa 2, na Zona Oeste, comercializando drogas. Tudo isso aconteceu após uma denúncia anônima feita aos policiais militares de que em um lava-jato, que fica localizado aqui na Avenida Oscar Borel, no bairro Compensa 2, estariam pessoas comercializando entorpecentes. Prontamente, os policiais vieram até aqui no bairro Compensa 2. Quando eles chegaram aqui na rua, eles avistaram um homem em atitude suspeita. Esse homem foi identificado por Tiago Mendonça, de 32 anos. Os policiais fizeram a abordagem e com ele foi encontrado 10 trouxinhas supostamente de oxe e mais R$ 400 em dinheiro. Em seguida, os policiais avistaram mais três suspeitos dentro do lava-jato. Foram identificados uma mulher por Shell de Silva, Ricardo da Silva e Ronei de Oliveira. Com eles foram encontrados vários produtos ilícitos. Vale lembrar que Tiago já tinha passagem pela polícia por porte ilegal de armas. Todas essas pessoas foram encaminhadas ao 19º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos legais. Denúncia anônima totalmente precisa. Chegou até a Força Tática. Nossos policiais militares deslocaram até lá o lava-jato. Chegando lá, já avistou dois suspeitos com as características repassadas. Já feita a denúncia, já foi encontrada uma quantidade entorpecente com eles. E na denúncia dizia também que havia mais pessoas em uma casa que era de um deles ali. A viatura deslocou com eles até o local e lá feita a nova revista e lá foi encontrado todo o material diversificado, entorpecente, uma quantia de dinheiro, várias pessoas. E um deles já tinha feito a consulta do nome, já tinha passagem pelo mesmo crime. Então, todos foram enquadrados por associação, pelo tráfico de drogas e tudo mais. Então, a gente agradece a denúncia que foi bem precisa e resultou na prisão dessas pessoas. E um venezuelano foi preso em flagrante no aeroporto Eduardo Gomes com drogas presas ao corpo. Para dar mais detalhes desse e de outros casos, a gente conversa agora ao vivo com o Fred Rocha. Fred, além da maconha que estava presa ao corpo, esse venezuelano também teria engolido cápsulas de cocaína, né? Cerca de 35 cápsulas de cocaína que estavam no estômago deste venezuelano. Ele foi descoberto ontem no aeroporto internacional. Eduardo Gomes foi levado, inclusive, para a parte alfandegária do aeroporto, onde os cães farejadores conseguiram identificar a droga que estava junto ao corpo dele. Já os entorpecentes que estavam no estômago foi por meio do scanner corporal. Esse venezuelano disse que iria levar essa droga para o Panamá e que iria receber 20 mil dólares por esse transporte. Ele foi levado para a sede da Polícia Federal e, em seguida, levado também a uma unidade hospitalar aqui da cidade para expelir a droga que estava no estômago. Viu, Adriane? E é um risco muito grande, né? Uma pessoa como essa que acaba ingerindo, além de responder por tráfico, ingerindo cápsulas de drogas, se uma dessas cápsulas explode dentro do corpo, já era para ele. Então, não ia receber nada além de um caixão. Agora, Fred, mudando de assunto, a polícia prendeu também o homem suspeito de tentar matar a enteada a facadas. O Ricardo Silva Oliveira, ele, inclusive, já estava sendo monitorado com uma tornozeleira eletrônica, né? Com passagem pelo sistema prisional, conseguiu a progressão da pena e, ontem, ele foi atualizar os dados cadastrais lá na sede da Secretaria de Administração Penitenciária. Só que, quando ele chegou lá, já havia um mandado de prisão expedido em abril deste ano. Os policiais da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher foram acionados. Quando chegaram lá, conseguiram prender o Ricardo Silva Oliveira. Ele explicou o motivo de ter desferido a facada no peito da enteada, que tem 17 anos de idade. Segundo o Ricardo, ele e o esposo da enteada trabalhavam juntos. E a discussão dele com a enteada foi porque o esposo dela deixou de repassar um dinheiro de um trabalho que eles tinham realizado. Então, nessa discussão, ele desferiu o golpe de faca. Ele disse que foi uma retaliação, já que, segundo ele, no depoimento para a delegada Débora Mafra, ele explicou que a enteada primeiro o atingiu com uma tesoura e aí foi quando ele revidou. O fato é que a delegacia já estava ciente desse caso, inclusive a própria justiça, quando expediu o mandado de prisão, e agora ele vai ficar preso e vai responder por mais esse crime. Ele que já tinha passagem por roubo. A adolescente que levou, inclusive, esta facada, já que ela tem 17 anos, na época do crime, ela ficou hospitalizada na UTI, mas depois conseguiu sair e se recupera em casa. Adriane? Ok, Fred, muito obrigada pelas informações. E um policial militar aposentado foi preso por prática de agiotagem aqui na capital. Com ele, a polícia encontrou cerca de 400 cartões bancários de vítimas. De acordo com a delegada que investiga o caso, o suspeito cometia o crime há 30 anos. O pedido de busca e apreensão no endereço de Luiz Carlos Meirelles, de 53 anos, foi feito depois de denúncias anônimas à Secretaria de Segurança Pública. Ele trabalhava com agiotagem há pelo menos 30 anos. E também trabalhava com pessoas que faziam ameaças às vítimas. Geralmente, pessoas de baixa renda e idosos que procuravam Luiz para fazer empréstimos. Como garantia, ele ficava com os cartões de conta dessas vítimas, conta poupança, bolsa família. E no dia que essas vítimas iriam receber o seu dinheiro, o seu benefício, ele ia no banco e sacava o dinheiro dessas vítimas. Era essa a forma que ele trabalhava. São pelo menos 400 cartões que foram apreendidos no endereço de Luiz, duas pistolas, várias munições, vários celulares também, uma máquina. Esse aqui foi o material apreendido na manhã de ontem na casa de Luiz. E era dessa forma, né, delegada, que ele trabalhava fazendo ameaças a essas vítimas. Embora ele fale que elas procuravam ele voluntariamente, agiotagem no Brasil é crime, não é? Sim, agiotagem é crime. Por mais que ele alegue que as pessoas procuravam espontaneamente, a questão é que ele não pode cobrar, a lei proíbe cobrança de 20% a 30% de juros. Então, quando as pessoas não conseguiam pagar, não recebiam, ficavam desempregadas, ele ia, ameaçava com arma, chegava até a invadir a residência para pegar algum bem, ou então pegava celulares, pegava até armas penhoradas para poder sanar, quitar o empréstimo com ele. Quantas pessoas fizeram a queixa até o momento? Porque ele trabalhava com isso há pelo menos 30 anos, não é? Sim. Foram quatro denúncias, mas já ouvimos sete vítimas. Porém, ainda temos que ouvir todas essas pessoas desses cartões e efetuar a devolução também. Delegada, ele trabalhava com outras pessoas, essas pessoas vão ser investigadas ainda? Vamos investigar todas as pessoas que atuavam juntamente com eles. Já foi preso, em janeiro desse ano, uma das pessoas que trabalhava, que fazia a cobrança também, que foi o Frank Lopes, e a partir daí também tudo se desencadeou e se desenrolou para o pedido de mandado de busca. Agora, o que ele alegou a respeito dessas pistolas aqui? Porque ele estava com ela de forma ilegal, não é? Ele alegou que as pistolas são deles, porém, ainda iria dar entrada no pedido de porte de arma. Porém, não comprovou esse pedido ou não apresentou nenhum documento. Ele foi apreendido aí com essa grande quantidade de cartão, uma grande quantidade de vítimas. Como vocês vão fazer agora para encontrar essas vítimas? Vamos verificar no sistema, localizar nome por nome, endereço, telefone e agendar para que venha a delegacia, porque precisam ser ouvidas e logo depois a gente vai efetuar a devolução. Delegada, ele foi preso, foi atuado em flagrante. Como foi a reação dele? Ele ficou surpreso? Ele tentou reagir? Não, ele imaginava que não seria preso, que seria só uma busca e seria liberado em seguida. Ficou surpreso porque achava que por ser policial não daria em nada, né? Mas aqui a gente cumpre a lei e faz o nosso papel. Ele era um policial aposentado, né? E trabalhava já desde a época da polícia com agiotagem há 30 anos, fazendo esse trabalho de forma ilegal. E agora ele foi preso, autuado em flagrante. O que vai acontecer com ele, delegada? Que crimes ele vai ser indiciado? Ele responde por extorsão qualificada, apropriação indébita, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito e retenção de cartão magnético de pessoa idosa. Estou impressionada com a quantidade de cartões, né? Mais de 400 cartões foram encontrados com ele, além das armas. Agora você imagina um policial militar, agiota, cobrando uma dívida. E a maioria dessas pessoas que se tornaram vítimas são pessoas de baixa renda, né? São cartões do Bolsa Família, são cartões de pensionistas e de aposentados. E esse costuma ser um caminho sem volta, uma dívida que não tem fim. Muitas das pessoas recorrem aos agiotas porque não tem mais crédito no banco ou algo do tipo e achando que logo ali na frente vai pagar. Agora é com juros de 20% a 30% ao mês. Uma pessoa que pede 10 mil reais, no mês seguinte já está devendo 13. Se não pagar, os juros são aplicados em cima desses 13 mil que foram cobrados. Então evite fazer esse tipo de coisa. Geralmente essas pessoas cobram essas dívidas de uma forma muito cruel, tiram a vida em alguns casos, várias denúncias que já chegaram sim, que terminam em crimes mesmo, em grandes fatalidades. E quem pede dinheiro não afeta, dinheiro emprestado de agiota, não afeta somente a sua saúde emocional, a sua segurança, afeta toda uma família que fica refém dessas cobranças abusivas. Então se você precisar realmente de dinheiro, peça de um banco, vai te ligar dando boa tarde, falando seu nome completo. No máximo você vai ter uma restrição de crédito, mas cuidado com esse tipo de facilitação que pode aparecer na sua vida e lá na frente pode terminar muito mal. E um suposto assaltante foi assassinado na noite de ontem em uma rua lá no Parque das Laranjeiras. Esse é um dos assuntos que a gente vai conversar agora ao vivo com o Fred Rocha. O Fred vai trazer os detalhes desse crime. Quem teria cometido seria uma espécie de justiceiro? Foi isso, Fred? Essa é a grande suspeita da polícia que um justiceiro, uma pessoa que estava ali pelo local acabou atirando contra os bandidos. Só que um foi atingido. Pelas informações levantadas pelos policiais da Rousa, o Censiva Cansmariano, os PMs da Rolcam, dois bandidos estavam em uma motocicleta cometendo esses arrastões ali pela zona centro-sul da capital amazonense. Mas não só pela zona centro-sul porque depois, inclusive, surgiu uma outra vítima que disse que os dois bandidos tinham assaltado ela na saída do Astório Pronto Socorro João Lúcio, que já fica na zona leste. Essa vítima foi identificada porque depois que o justiceiro atirou no bandido, que levou pelo menos três tiros, ele ficou estirado ali no chão e aí o outro fugiu na motocicleta e deixou o comparsa para trás que tinha sido baleado. E aí esse homem morreu ali mesmo no local, foi na rua Marquês de Quixeramobim, no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul da cidade. Os policiais conseguiram encontrar com esse bandido um revólver calibre 22 e também dois aparelhos celulares. Aí foi quando a vítima que tinha sido assaltada na entrada do hospital ligou para o aparelho o PM atendeu e disse onde estava e explicou o que havia acontecido. Essa vítima, quando foi ouvida, disse que no assalto o bandido chegou a disparar contra ela porque queria obrigá-la a entregar o celular e se ela não entregasse iria morrer. Ainda assim, ele ainda disparou duas vezes, ela disse que por sorte nenhum tiro atingiu ela, mas escapou por pouco. Já o corpo desse bandido foi levado para o Instituto Médico Legal, os policiais também tentaram encontrar o comparsa que fugiu na motocicleta, por enquanto não foi encontrado, assim como também o justiceiro não foi localizado, a polícia não sabe quem é essa pessoa, a procedência da arma não sabe de nada disso. Por enquanto, são essas informações sobre esse caso, Adriana. Tá certo, Fred. Agora, esse não foi o único caso registrado na noite de ontem, né? Teve mais uma morte também? O Sérgio Luiz Rodrigues de Lima, de 49 anos, estava em uma banca de churrasco na rua Rio Branco, no São Raimundo, zona oeste da cidade, quando foi surpreendido pela chegada de dois homens em uma moto, o garupa desceu e efetuou os disparos contra ele. O Sérgio ainda foi levado para o SPA de São Raimundo, onde deu entrada lá na unidade hospitalar, recebeu os primeiros atendimentos, mas não resistiu aos ferimentos. Os familiares dele, que estavam ali na entrada do SPA, não quiseram prestar mais informações. Esse é um caso que vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A princípio, trata-se realmente de uma execução e não de um latrocínio, roubo civil de morte, até porque, pelo que se tem conhecimento até agora, nenhum pertence do Sérgio foi levado. A polícia quer descobrir, então, a motivação, o que fez com que aqueles homens fossem até o local para que eles cometessem esse crime. E também, a ideia dos policiais é descobrir a identidade dessa dupla que estava na motocicleta que cometeu mais este homicídio aqui na capital. Adriana. Ok, Fred, muito obrigada pelas informações. Depois do intervalo, a gente volta ainda com os casos de polícia, porque tem operação policial em andamento aqui na cidade. O alvo são os traficantes suspeitos de homicídios. É um santo só, não saia daí que eu volto já já. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti